E aí Mais longas, bora aqui para o Halo Infinite Então, ontem no final da live Vocês viram que eu esqueci algumas coisinhas Para fazer aqui para trás Eu falei que eu ia estar fazendo Para essa área aqui Se eu não me engano, umas melhorias Que eu tinha esquecido, eu já peguei Mas essa porra dessa melhoria Que está aqui em cima E essa aqui, mano Eu não consegui pegar essas merda Na verdade essa daqui foi preguiça Porque eu fiquei com preguiça de olhar a região ali Mas essa daqui eu fiquei quase uma meia hora Para cima e para baixo Tentando achar esse núcleo aqui Eu não achei Quando a minha paciência voltar Eu vou atrás disso daqui Essa região aqui, a maioria das coisas já fiz E agora eu vou atacar mais uma base Vou eliminar todas as bases que tiver pela frente Ou... Agora até eu parei para pensar Não, eu vou eliminar essa Fazer a missão principal da escavação Depois eu volto... A ficar explorando Meu Deus Eu odeio plotar veículo em Halo, mano É estranho, mano É um centro de manutenção Detectei algumas áreas de conserto E silos de combustível Elimine-os para incapacitarmos Esse posto avançado Droga, 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 droga Droga, droga Aí tem um tiro Na verdade eu quero aquele bruxo ali Se o Spartan estiver aqui Acabem com ele O Spartan está aqui A honra de matá-lo será nossa Vai pegar esse veículo, meu Deus Ah, é um elixir que está pilotando essa merda O demônio está recarregando Precisamos aproveitar a oportunidade Vocês não esquecerão do dia Em que nossos caminhos se cruzaram Merda, acabou minha munição Para! Afora, JT Não vai cair É isso aqui que eu queria Sai, Otávio Sai, Otávio Sai, Otávio Dio merda Ai, lo, 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 lo Vai fora A honra de eles, a armadura Sem presa Sumiram Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Humano medroso! Com medo de que ele é a foda! Humano medroso? Calma, deixa eu eliminar esse bosta que eu tenho de saco aqui, eu já arroi esse por... Então aí eu vou mostrar o modo que tá com medo. Aqui, meu filho. Não estavam querendo que tanto aparecesse aí. Eu apareci. Meu Deus, merda! Deixa acionar as células de energia aqui e explodir elas. Matem ele, pelos maridos! E aí, por favor! E aí, por favor! Deixa eu abrir logo isso aí. O Spartan está aqui! A honra de matá-lo será nossa! Eu nem puxei o cheiro. Eu quase morri, eu próprio me matei. Quase eu mesmo me matei. Estamos perdendo! E aí? Mãe? 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 Arrançam eles, a arma do mar! Não vou esquecer isso. Não conseguem entrar em sua renda. Vamos acabar com isso hoje! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso! Não vai acabar com isso! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso! Eu acho que tava com um parceiro e nem me percebi. O que é isso? Que trabalho! O que é isso? Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Poxa, isso fica na porra do meu caminho, caralho! Oh, vale? Poxa, essa é aboca de morrer! A... Toque! A gente fica pronta. O глаз do vento está na frente. O caminho é bem você, mas o objetivo é o próximo objetivo. O próximo objetivo é o objetivo de atacar. Então, eu acho que eles são apenas todos os gols de Etitetos. Eu acho que é um objetivo de atacar dentro doango. Vamos acabar com isso hoje! Ah, mãe, deixa eu pegar essa poltranca aqui do lado. Vamos embora. O que tem aqui dentro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, não tem saída por aqui não? Não! 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 Tenha munquez de novo em baixo! A porfa. A porfa. Nossa, daar入te. Eminem percebeu aqui presidente porque passei por aqui. Opa. Largo mesmo possível! Doanir myself! Doanir myself! Über all boats in on I man! Atğimiz do floude! Vamos reduz. Tem alguma coisa nesse lugar. Ele está muito bonitinho. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu achou. Cheio de munição. Vamos, filha. Não vai embarcar, não? Não, vai pra puta que pariu. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí. É por isso que os fuzileiros te chamam de lenda, Tiff. É sempre uma aventura doida com você, né, Tiff? O Tiff tá na guarda. É, isso serve. Atrás de você. Ao seu dispor, senhor. Meu carro caputou. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Tô dentro. Vamos. Ah não, esse daqui não é o meu, não. Ah, vou precisar de vocês que agora... Vou precisar de vocês que agora... E aí, vocês não vão entrar, não? E aí, vocês não vão entrar, não? Ah, você vai ter que pegar na mãozinha, né? Caramba, ainda bem que você tá aqui. Ah, então eu tô da merda, vai. Vou lutar sozinho mesmo. Ah, não, 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 não. Morri. Sou um otário. Vai lá, vai pular no barranquinho. Acabei me fudendo, mano. Nossa, de novo? Nossa, o save game bem na hora que eu pulei. Aí sim, hein, mano. Fudeu. O quê? Ah, agora eu vou ficar no loop de morte, mano. Ah, não acredito. Deu save game na hora que o carro tava pulando. Deixa eu ver se eu consegui ser mais rápido agora. Ah, meu Deus do céu. Caralho, fui pego por um buggy, etc. Do jogo, né? Tô no loop da morte agora. Mano, vai ser a última vez que eu vou tentar, mano. Senão, eu vou sair. Eu vou ter que... Sei lá, mano. Eu vou ter que... Ah, que merda, mano. O que tinha que dar, mano? Não vai dar. Tô no loop da morte. Ah, que merda, mano. Ah, que merda, mano. Não acredito. O jogo salvou bem na hora que eu tava pulando pra morte. Aí eu fico num loop infinito morrendo. Ai, meu Deus. É muita burrice. Ambas, né? Minha e do jogo, né? Campanha. Campanha. E aí? Eu quero jogar campanha, porra! Por que eu tô achando que bugou, mano? Aqui, ó. Tô tentando apertar na campanha e não vai, ó. Continuar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Seja forte, todo grud! Não enfrentar! Tudo bem, não sei o que eu quero! Vou matar você! Agora é pra valer! Estava a descobrir como seus ossos estão em todas essas fãs! Estão cuidando e durando a morte! Eu não vi nada! 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 É por isso, mano. Barrage! Nós continuamos! E? O que é isso? E? O que é isso? E? O que é isso? Espera aí, gente! F1! 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 Peraí, deixa eu checar direito aqui a parte de baixo. Peraí, deixa eu checar. É hora de lutar, outra mulher, não! Quer trocar de trabalho? Peraí, deixa eu checar. 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 A capacidade de produção aumentou em 13%. Nossos guerreiros estarão bem armados. E aí, ganhou uma nave nova. 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 O que é feio? 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 Ah! É a última máquina de munição. Esse arsenal está oficialmente desativado. Ok, são muitas armas. Acho que encontramos o prêmio principal. Escolhe o Omative. Os vanidos enfrentaram muitos desafios e superaram todos. O jogo do Covenant. A resistência da humanidade. Nossos guerreiros estão impacientes. E ando vendo que alguns na tropa acreditam ser mais merecedores de status, fama e adulação. Faça com que saibam qual é o lugar deles. Seja mais legal. Agora vou atacar essa voz. Controle suas tropas. Ou acharei alguém que vai. Eu fico na frente. Valeu por me pegar. Eu fico na frente. Qual o problema? Estão com medo? Nossa! Barra limpa. Onde estamos? Que isso? Fragata. Classe Monsani. Identificado. Aquela instalação dos vanidos. Parece uma mineração. Deve ser o local de escavação que o Spartan mencionou. Saindo daqui. Por que tem banidos aqui? Estão fazendo exatamente o que tem feito desde que chegar. Reaproveitando. Desmontando tudo para sustentar essa guerra. Como podem? Estão arruinando este lugar. E para quê? Para vencer. Isso já aconteceu. A na entrada desse lugar. Muito estranho. Vazio. Sem nenhuma defesa. Está meio quieto, né? Uhum. Ali. O túnel. Os vanidos já devem estar lá embaixo. Isso deveria ser impossível. Liga Forerunner é praticamente indestrutível. O que acha que eles... Tcheef! Acho que precisamos cuidar daquele laser de mineração. E essa galera? Parece que o laser é controlado na estrutura central. Tcheef! O scanner achou alguma coisa? Era uma armadilha? Eu sabia! É... Mano, todo mundo sabia. É só o jogo que estava tentando me enganar, mano. Pô, um lugar desse vazio sem nenhuma defesa? Porra! Tcheef! Tcheef! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, morri de novo Ah, que isso Um míssil me mata, mano Ah, inferno, mano Uma hora que eu pensei que o aparelho tava fraco Não, na verdade é um míssil Só o cara já me derruba Não pode fugir da gente pra sempre Ah, morri de novo Não pode fugir da gente O que é isso? 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 Ah, já vi ele, tá. Ah, já vi ele, tá. Ah, já vi ele. 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 Mostre seu valor. Ah, já vi ele. 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 O que aconteceu lá. Ah, já vi ele. 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 Inimigos. Ah, já vi ele. 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 Deve ele. Ah, já vi 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 ele. Ah, já vi. Ah, já vi ele. 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 Ah, já vi ele.